Boa tarde galera, gravando mais um vídeo para vocês das aulas do curso completo de RDW que eu forneço aí para vocês e eu venho falar para vocês agora sobre a finalização para a pré-beta de teste de vocês do novo sistema de autenticação completo então esse novo sistema ele tem muitas vantagens em cima dos sistemas anteriores, tá gente? agora vocês tem JWT, RDWTS e todas as vantagens web de autenticação, porém nativas do RDW com todos os recursos de forma extremamente simples para serem usados então primeiro eu vou começar falando um pouco do servidor, esse aqui é o servidor do RDW que vocês conhecem eu vou mudar os exemplos para adaptar as novas autenticações a princípio eu fiz uma configuração simples nele, que é essa daqui, eu vim na propriedade Authentication Options coloquei a autenticação por tipo token, vim aqui e defini na minha autenticação o tipo da criptografia por enquanto só está funcionando o ES256, a função de GetToken, a chave que pode vir dentro das requisições então o nome dela é token, o ciclo de vida em segundos aqui, tá gente? não é em milhas, igual vocês estão acostumados então aqui são 30 minutos, server signature é a assinatura do servidor para gerar os tokens únicos e token hash é a hash de senha da criptografia para gerar o token e aqui o tipo do token, se é JWT ou RDWTS, eu a princípio deixei como JWT então essas são as configurações de autenticação no componente porém, no nosso Data Module agora, vocês tem dois novos eventos para isso na verdade são três, né? um para autenticação básica, que aqui você validaria a autenticação básica um para receber tokens e outro para validar os tokens caso vocês precisem então vamos falar primeiro do GetToken GetToken é aquela função que vai rodar no servidor uma vez recebendo os parâmetros que você enviar, qualquer parâmetro que você enviar ou parâmetro via URL, ou parâmetro na própria autentication, header ou parâmetro de imposto, de qualquer forma porque ele vai vir em DWparamens, que filtra todos os parâmetros da requisição então aqui eu mandei dois parâmetros, que é username e senha para poder gerar o token para mim mas vocês podem mandar qualquer parâmetro, tá gente? porque isso daí é vocês que vão fazer a validação e devolver para o cliente como vocês vão fazer? no meu caso, eu vim aqui, recebi o usuário e senha, tá gente? vim aqui, disse que eu aceito só se usuário e senha não for branco a partir do momento que for aceito, eu faço isso aqui vim e faço uma consulta no banco, tá gente? por isso que o sistema da validação é vocês que vão dizer qual é então vem aqui no accept e diz tanto que aqui também recebe o welcome message, access tag vocês podem validar da forma que vocês quiserem então um exemplo aqui, eu fiz uma validação no banco se não for EOF, eu vou aceitar e gerar token aqui se for EOF, eu devolvo o erro na mensagem de erro, erro code ele vai devolver no navegador para a gente o erro se não, eu venho aqui e gera token ID token ID tem a função da própria variável alt options que vem aqui no evento, que ela já está configurada para o tipo de criptografia tudo isso vem do evento então tá aqui, alt options, eu só preciso dizer isso aqui get token isso daqui que eu passei é um parâmetro a mais que no JWT me permite que eu receba parâmetros junto com esse token então eu criei um parâmetro interno no meu token chamado secrets que tudo que vocês quiserem retornar na token vocês podem receber aqui no parâmetro secrets então eu vou mandar no meu secrets o meu ID e o login que eu posso mandar o que eu quiser de volta na geração do token então eu vou rodar esse servidor aqui para vocês verem rodando o servidor tá gente vou rodar no navegador para vocês tá aqui no navegador vejam que eu vou rodar o URL olha lá get token username rdw password 123 mandei quando eu mandei vocês vejam que ele recebe um JSON esse JSON ele vem a minha token vejam aqui e uma case então vamos lá primeiro vamos testar o sistema JWT para vocês então vamos lá essa token ela é dividida em 3 partes tá gente a primeira parte aqui até o ponto é o cabeçalho da token que é o que diz qual é o tipo da token e o tipo de algoritmo usado a segunda parte da token é o body que é essa daqui que é uma versão decriptada do dado do token e essa terceira parte aqui é uma hash de conferência que é gerado que é uma soma do dado do header mais o body criptografado se não conferir não vai ser aceito esse token porque se a pessoa tentar alterar o token se ela não tiver a hash e enviar o dado ele não vai bater então vai retornar como o token e vai vejam que esse daqui ele não é decodificável porém aqueles outros dois eram então ó peguei o body da token para vocês verem tá aqui ó lá o body da token para vocês ele vai vir informações importantes que é o ciclo de vida que é definido na propriedade do servidor life cycle que é aquele que eu mandei então se vocês colocarem maior do que zero aqui ó essa iate lá no rdw ele gera para você os campos certinho de data mas esse iate aqui ele é a data e hora da geração do token então ele é esse campo aqui e quando você coloca ciclo de vida o exp aqui é a expiração então aqui tem a data e hora de geração e a expiração e o secrets aqui como eu falei para vocês é aquele dado que vocês podem mandar lá então vejam aqui que eu decodificando os secrets olha lá tá aqui dentro das secrets aqui vem base 64 vejam que é gerado isso aqui para vocês esse é o conteúdo que foi gerado naquele json lá então tá aqui o conteúdo de secrets para vocês é isso aqui id4 login rdw tudo isso vem na token para vocês então a token ela pode ser usada para enviar dados e para receber então vejam aqui que eu tenho uma token uma token válida vou rodar o postman aqui para vocês verem uma requisição tá vejam aqui no postman ok gente vamos lá vejam aqui no postman que tem uma url falando no servidor tem uma autorização aqui que eu estava testando vou testar se ela ainda é válida se ela for válida vai responder se não for não vai vejam que ela ainda é válida então eu vou pegar essa autorização e vou mexer nela vejam aqui então se vocês rodarem não autorizado ok gente vou vir aqui e colar uma autorização válida vejam aqui autorizado e o dado retornando e eu estou rodando no postman inclusive como bearer token vocês agora podem usar outros modelos né o de guestout bearer token o basic o apik esses todos funcionam agora no rdw para vocês usarem inclusive o bearer token quem sabe e conhece pode até verificar também que o ind ele não funciona para outros tipos de autenticação a não ser a base foi feito modificações para que ele pudesse funcionar coisas feitas direto para o rdw então isso daqui são coisas que foram adicionadas nesses novos comits que são essenciais para o stand alone do ind receber esse tipo de informação que ele não recebe qualquer um pode testar aí o id http tentar enviar no header um bearer token vocês vão ver que ele vai dar errado vai responder erro e aqui o nosso servidor já funciona normalmente vejam aqui que ele está respondendo eventos e agora o mais legal vejam que o servidor está funcionando aqui bonitinho para vocês vou tirar esse post bem aqui e vou abrir aqui para vocês um cliente do rdw vejam que agora o componente cliente pooler e o database também tem propriedades de autenticação que vocês podem escolher token jwt e muito mais com algumas opções bem interessantes vocês lembram do token que eu falei para vocês do exp e do iat são esses aqui o begin time end time e o secret isso aqui então quando um token for lido ele vai preencher essas informações aqui para vocês então é bem legal porque quando der um get token ele vai preencher para vocês essas informações aqui vejam que o servidor está rodando mas vocês não tem acesso aos pullers está vendo gente por que porque ele não está autenticado então vou colocar um token válido aqui vejam que a medida do momento que eu colocar o token válido vocês já tem os pullers totalmente funcionais para rdw então eu fiz aqui já para vocês até em design tá gente vejam aqui a mesma coisa no cliente puller está sem token vejam que você não vai conseguir aqui listar os pullers não autorizado ok agora se eu vir aqui e colocar um token vejam que agora vai autorizar e vai me listar os meus pullers ok gente porque agora a autenticação token já funciona para testes pré-beta outra coisa interessante que foi criada para vocês tanto no cliente puller quanto no componente database foi criado um novo evento chamado before get token então esses componentes o database e o cliente puller agora ele tem auto get token quando o token estiver vazio ele vai rodar o evento de get token automaticamente então como que eu vou informar os parâmetros que eu quero para o meu get token para ele poder buscar sozinho vocês vão vir aqui no before get token e foi adicionado um novo método ao dwparams que é esse aqui create parâmetro então agora vocês podem fazer isso aqui parâmetro .create parâmetro dá o nome do parâmetro e o valor já aqui na frente aí ele vai criar o parâmetro cruzername já passando o nome do usuário criar o parâmetro password passando o password no before get token então ele já vai fazer essa operação antes de disparar um get token para poder preencher o token da requisição e conseguir executar vejam aqui que eu pego o nome do usuário e a senha aqui do edit então está sem token reparem aqui sem token tá gente aqui que é legal vejam que eu vou rodar para vocês o cliente então vejam aqui eu vou rodar com o usuário sem errado ele vai dar não autorizado vejam aqui por que porque o nosso usuário é rdw a senha é 123 tá gente e aí agora vejam o nosso server time e também o nosso open de dados já rodando com uma nova token vindo para vocês do banco vejam aqui tudo legalzinho para vocês então eu queria deixar aí um agradecimento para as pessoas que ajudaram adquirindo o curso meu suporte e essas coisas que conseguiu me dar o tempo para eu poder criar esses novos parâmetros de autenticação melhorando e muito a segurança do rdw para vocês espero que tenham gostado que façam bom uso que testem essa versão porque essa versão está o luxo com várias correções de erro tá gente agora eu vou partir para as novas correções né eu já terminei essa parte agora é mais correção de erro mesmo das versões para frente e eu espero que tenham gostado peço que venham ajudar o projeto que venham adquirir meu curso meu suporte diretamente comigo é só me chamar aí porque essas coisas ajudam a eu ganhar tempo para mexer para vocês e mais no rdw galera tamo junto espero que tenham gostado de coração porque foi feito com muito carinho por vocês e para vocês galera tamo junto aí e até as próximas coisas do rdw valeu